Vamos ver a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 8,3% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed e a Santa Casa não informam o número de leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação é de 30,7%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal da Saúde. O Hospital São Francisco possui 15 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão informou que a taxa de ocupação de leitos particulares e públicos na cidade é de 27,8% de CTIs e 17,5% nas enfermarias. Em Franca, o Pronto Socorro Álvaro Azuz, o Hospital do Coração e o Hospital de Campanha não têm pacientes internados com Covid-19. O Hospital São Francisco está com 8,33% da taxa de ocupação de leitos. O Hospital Unimed São Joaquim está com 20% da taxa de leitos ocupados. E a Santa Casa está com 15% de ocupação de leitos. Em Araraquara, a Santa Casa tem taxa de ocupação de 0%, pois não possui internados. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier tem 14,81% da taxa de ocupação de leitos. No São Francisco, não há internados e não foi informado o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 21,8% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Nordem, não há pessoas internadas com Covid-19. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 33,3% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem duas pessoas internadas, mas não informou o número de leitos.